Gente, eu tô sempre alertando vocês que dente não é só um dente, dente é um órgão como outro qualquer no corpo que pode causar a morte. Então vejam o comentário deste assinante aqui, falando que ele quebrou um dente, esse dente infeccionou e causou uma sepse, um quadro de infecção, uma inflamação generalizada no corpo dele e ele quase morre. Então antes da gente conversar um pouquinho sobre isso, que eu tô sempre alertando vocês aqui no canal, deixe o joinha e o like aqui no vídeo, também se inscrevam no canal pra me ajudar a crescer o trabalho, eu sempre peço pra vocês, também confiram o meu segundo canal, André Caram USA, porque eu estou indo pros Estados Unidos revalidar o meu diploma lá e eu peço teu apoio, vai ficar o link aqui na descrição do meu segundo canal, vai lá ou então digita aí André Caram USA, que você vai conferir, já tem alguns vídeos aí falando de documentação, como adquirir o Green Card, no meu segundo canal, dá essa forcinha. Gente, um dente não é só um dente, caramba, o dente está onde? Está dentro do osso ou na mandíbula ou na maxila, parte de cima maxila, parte de baixo mandíbula. O dente, mandíbula não, mandíbula, o dente está preso, ancorado dentro do osso. Então se o teu dente infecciona, dentro do dente existe um complexo de vasos e nervos chamado polpa dentária. Se essa polpa dentária infecciona, você tem que tratar o canal. Se você não tratar o canal pra tirar essas infecções, ah, doutor, eu tenho medo de tratar o canal, vou arrancar meu dente e extrair, enfim, o dente é teu, não é meu, eu não digo nunca extrair o dente, tá certo? Prefira sempre um tratamento mais conservador, tratar o canal, mas isso é tema pra outros vídeos aí, porque já tem bastante vídeo nesse sentido aqui, no nosso canal Odonto e Fitness. Por exemplo, se você feriu o teu dedo, você vai arrancar o dedo fora, ou vai tratar a infecção que tá aqui, infeccionado? Você não vai arrancar o dedo fora. E por que que o dente é diferente, né gente? É uma ignorância nesse sentido. Por que ignorância? Porque é a falta de conhecimento. Por exemplo, eu sou ignorante em engenharia. Eu não entendo nada de engenharia. Se eu for construir um prédio, eu boto abaixo esse prédio, porque eu sou ignorante sobre a engenharia. Então é uma ignorância em geral, gente, sobre os malefícios. Aliás, digita aí, doutor André Caran, consequências da perda dental, sobre os malefícios que tem você perder um dente, um órgão dental e não recuperar. Quer extrair? Ok. Recupere com implante, com prótese, mas não fique sem dente, porque vai te causar outros males. E aí digita esse vídeo aí, que é tema pra outros vídeos, inclusive já tem aqui no canal. Então, gente, um dente infeccionado, se você, de repente, não trata o canal desse dente, o dente ficou infeccionado, você deixou pra lá, as bactérias, muito provavelmente, vão cair na corrente sanguínea e vão atingir as válvulas mais internas do teu coração, o endocárdio vai te causar, aí, muito provavelmente, a sua morte. A sua morte vai entrar na corrente sanguínea de um modo geral todo. Vai passar pelo coração, pulmão, vai passar pelo fígado, pelos rins, por tudo, gente, por todo o teu corpo. E aí vem o quadro de sepsemia, como esse assinante relatou no começo desse vídeo. A sepsemia é uma inflamação generalizada do nosso corpo por conta aí de bactérias que estão na corrente sanguínea que se espalhou por todo o nosso corpo, enfraquecendo os nossos órgãos, deixando a pessoa debilitada e muito perigoso, isso é muito perigoso, ocasionar a tua morte. Não é tão raro quanto se pensa morte por infecção dentária. Procura aí no YouTube, procura no Google. Não é tão raro quanto se pensa, não. A todo instante está acontecendo exatamente por causa da negligência por parte dos profissionais e por parte, sim, dos pacientes. É um ciclo vicioso que está interligado. Os pacientes procuram um profissional achando que dente é só um dente, querendo pagar o merreque. O profissional se sente desvalorizado. Tudo na boca do paciente é um roubo, isso é um roubo, é um roubo. Gente, roubo é roubar. Até onde eu sei, eu estudei minha vida toda para saber te tratar e se eu não te tratar, tu pode morrer? Você acha que não por pura falta de conhecimento? Não é verdade? Então, como eu expliquei, se eu estudei minha vida toda para saber te tratar, de repente salvar tua vida de uma infecção, te salvar da morte, isso não tem que ser valorizado e é valorizado na tapinha nas costas, não. É financeiramente. E aí o profissional já sabe que o paciente acha tudo caro. Não manda o paciente fazer exames. Negligência profissional. Agora eu falo com o profissional. Não manda o paciente fazer exames com medo do paciente achar ah, é coisa demais, não precisa disso tudo não, é só um dente. Vou para outra clínica. Aí acha erradamente que na outra clínica que o cara, o cirurgião dentista, não mandou fazer um exame, não mandou fazer um exame de sangue para saber se o paciente goza de boa saúde, se as taxas sanguíneas estão ok. E aí não manda fazer um exame radiográfico nem nada e o paciente, por sua vez, se o doutor não mandou mesmo, acha que está correto, acha que está tudo certo. Então fica esse ciclo vicioso. O paciente acha que dente é só um dente. Vou ajeitar aqui que está caindo aqui. Pronto. O paciente acha que dente é só um dente. O profissional não quer passar o que é para passar, que existe um protocolo na nossa faculdade de odontologia para se tratar o paciente cirurgicamente, que é a extração dentária, que seria exames de sangue, exames hematológicos, exames de imagem, mas muitos profissionais não passam com medo de perder o paciente. Então eu aqui não tenho papas na língua, gente. Muita gente gosta do meu trabalho porque eu não tenho papas na língua. Então o dente não é só um dente. Se o seu dente infeccionar, como esse assinante que eu falei aqui no começo do vídeo, relatou que ele foi para a UTI, foi entubado, teve sepsemia, inflamação generalizada e por pouco não morreu. Você quer que isso aconteça com você? Muitos pacientes não têm essa sorte que esse assinante teve de escapar. E muitos pacientes morrem por uma infecção, uma infestação dentária, que, de novo, não é tão raro quanto se pensa. Acontece e acontece muito, gente. Acontece a toda hora. Está acontecendo cada vez mais os casos que são divulgados. Imagina aqueles casos que são abafados, que a gente não sabe que aconteceu. Então acontece e acontece muito. Muito. Não negligencie a bactéria, ela caindo na corrente sanguínea, como eu falei, ela atinge as válvulas mais internas do coração, endocardia, porque ela cai no sangue. E aí ela vai também para o cérebro e atinge a glândula muito nobre chamada glândula hipófise, o nosso centro sensorial fica lá no meio ali, ó, da cachola aqui, fica lá no meio a nossa glândula hipófise. Atingiu ela, pode te causar uma paralisia cerebral, danos irreversíveis. Pode atingir aí as articulações, ó. Pode atingir as articulações. E aí você tem dor de cotovelo, que não é final de namoro. Dores articulares, não sabe por que é. As bactérias que migraram aí para a corrente sanguínea e atingiram as suas articulações. Então o buraco é mais embaixo, como leigamente se fala, né, essa expressão buraco é mais embaixo. A coisa séria, está com o teu dente infeccionado? Vai tratar, caramba, não deixa essa infecção aí para não acontecer o que aconteceu com esse assinante. Isso é um alerta. Salvei esse comentário para conversar com vocês e para não acontecer o que acontece, infelizmente, com muitos pacientes que vêm a óbito. Ou numa extração de dente siso. E aí é tema para o outro vídeo, gente. Extração de dente siso é uma cirurgia já mais avançada. Ah, poxa, cobrou mil reais para extrair um dente siso. Mil reais. Que absurdo, que roubo. Gente, o dente siso, ele está intimamente ligado aqui ao nervo avéular inferior, certo? Pertinho do nervo facial. Lá dentro, o nervo trigêmeo. São vários nervos que, se o profissional não for um excelente cirurgião, você vai ter uma paralisia facial, no melhor das hipóteses. Se não vier a óbito. Muitos pacientes vêm a óbito por uma infecção aí no pós-operatório do dente siso. Então, está feito o alerta. Está dado o alerta. Segue quem quer. Eu sou profissional, doutor André Caram. Sou mestre, sou especialista, mestre e doutor. Eu sei o que eu estou falando para você. Se você quer tapar os ouvidos e não escutar, eu espero de todo meu coração que você não pague da pior maneira possível. Escuta a orientação profissional, tá certo? E antes que venha eu me atacar, dizendo Ah, não quer que a gente morra por não extrair o dente infeccionado? Cobre mais barato. Gente, não foi para isso que eu me formei, tá? Filantropia tem no SUS, tem nas igrejas. E olha que eu sou muito religioso. Agora, eu só não posso transformar a minha religião numa filantropia. Filantropia. Eu tenho contas a pagar. Eu preciso sair, viver. A pessoa se forma para ter uma qualidade de vida e não transformar a sua profissão unicamente numa filantropia, tá? Então, existe um ditado que é assim. É justo o que muito se cobre, o que muito vale. Então, o valor de uma coisa é diferente do custo. Quanto custa estar com tua família? Não tem preço. Por quê? Porque tem muito valor para você. Entendeu? Quanto custa a vida dos teus pais, da tua mãe? Ah, não. Não tem preço, doutor. Pelo amor de Deus, tem um valor enorme a vida da minha mãe. Entendeu a diferença agora? Não deixa de fortalecer deixando o like e o joinha no vídeo, também se inscrevendo no canal e compartilha esse vídeo para a gente salvar mais e mais gente. Mais e mais pessoas, tá certo? Um grande abraço e até a próxima. Tchau!